E aí pessoal, me chamo Rovian do canal Uber nas Horas Vagas e engana-se quem disse que eu fui, né, não sabendo que eu podia me ferrar na história que eu falei ontem. Eu falei com a mulher sobre a nota dela baixa, que ela me deu uma estrela, que ela me xingou, que ela disse que é ela que paga o meu salário e tudo mais. É óbvio que eu sabia o que eu tava fazendo. Eu já fiz isso milhares de vezes e das milhares de vezes que eu fiz, algumas várias também levei uma estrela, tá? Porque eu tenho essa mania de abrir a minha boca e querer falar a verdade pras pessoas, com a intenção que elas entendam, né, que alguma coisa está errada, né, enxergue, tenha consciência e noção, tal, 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 tal. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que as pessoas podem enxergar isso como vários enxergaram, outros não enxergam, vão lá e me fodem, né? Mas tá tudo certo, tá tudo beleza, eu sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Só pra deixar bem claro. Quase 20 mil corridas aí em todos os aplicativos, eu já tenho uma noçãozinha. Por mais tapado que eu fosse, eu tinha que ter aprendido alguma coisa sobre isso, né? Mas eu insisto em fazer, não adianta, é culpa minha, tá? Gente, tava lendo agora de manhã aqui, o parceiro mandou no grupo lá, que a Uber, lá no Arizona, nos States, lá, tá começando a aceitar pedidos de carro pelo telefone, né? Isso é uma coisa legal, isso é interessante, né? Pra quê? Pra quem? Quem é o público, né? Pessoal mais idoso, que aqui a gente sabe que se atrapalha um pouco com isso, tem que pegar e pedir pra filha, pro filho chamar e tal, tal, né? Aí eles pegam lá os dados, local de partida, local de saída, dão uma estimativa de preço, se quer pagar no cartão, pega os dados, numa central. E o carro vai lá buscar o vovô ou a vovó, ou quem tem aparelho muito antigo, quem não tem espaço, lá tá começando, já começou os testes lá. Me pareceu um site confiável, né? Mas vamos ver aí, daqui a pouco vem mais informações sobre isso. Outra coisa que eles falam é que uma vez tu dando os teus dados, já fica salvo, quando tu ligar e pedir de novo, já vai. Lembrando que lá, lá é um pouquinho mais seguro, né? Um pedido por telefone, tipo, é mais de boa. Deve ter alguma coisa de segurança pra te passar os dados, pra ficar tranquilo, né? Como se fosse um aplicativo que tu fizesse o teu cadastro, tal, tal. Aqui, pra nós, já ia ser um pouquinho diferente essa porra aí, entendeu? Ela podia ter o bandido que ia pegar a vovó dele, ia pegar e mandar ligar pra pedir um carro no shopping, pra outro shopping, sem endereço fixo, tal, tal. Então, aqui funcionaria, teria que ter a RG, CPF, mais as paradas todas aí pra não ter tanto problema. Você sabe o que eu tô dizendo, né? Teria que ter um sistema de segurança um pouco melhor. Mas é interessante, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai pegar, né? Vem um nome de homem, vem uma senhora, ou o nome de mulher, vem um senhor, tá chamando pro pai, pro tio. E são pessoas que também precisam dos aplicativos, muitas vezes, né? Então, é interessante esses testes, é legal. Deixa eu ver, eu anotei mais alguma coisa aqui. E outra, tu pode escolher a modalidade do carro. Por exemplo, tá? Liga pra lá e pede um carro adaptado para cadeirante. Isso é muito legal, muito legal. Tem essa categoria nos Estados Unidos, parece, lá, pelo que dizia, pelo menos, nesse negócio aí. Tá, pedir um carro adaptado para cadeirante. Olha que interessante isso. Então, é uma coisa legal, né? Que sim, se vier, é muito legal, muito legal mesmo. Vocês devem estar estranhando que tá zero, 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 zero aí, né? Liguei os dois aplicativos hoje pela manhã. Seis e meia da manhã, seis e vinte da manhã, liguei os dois. Tocou uma corrida da 99 Pop para o aeroporto. Chegando no aeroporto, eu liguei os dois aplicativos de novo e voltei para a minha cidade, que é Canoas, tá? Em torno de uns dez quilômetros. Cara, não tocou nada. Nada, nada, nada. Agora, perto do horário que eu tinha que vir pra Sapucaia, quem conhece sabe, tocou uma corrida de dezesseis minutos da Uber, que eu não podia aceitar daí, porque eu não sabia pra que lado era. Entendeu? A princípio, eu era pro lado contrário do que eu tinha que ir, porque eu tava no final da cidade. Então, se fosse pra onde eu tinha que ir, ia aparecer Stay ou Sapucaia. Apareceu Canoas. Então, eu ia me atrasar no serviço e não pude aceitar. Mas pra vocês entenderem. Alguns estão dizendo que é por causa que a Uber deu uma subidinha na tarifa mínima. Aqui, tava em 5 e 11, há poucos dias a tarifa mínima pro passageiro pagar, né? E foi pra 5 e 90, desde quarta-feira, se eu não me engano. Então, o pessoal tá dizendo que acha que é por causa disso. Que a região onde eu trabalho tem muita, muita, muita corrida curta. Muita corrida curta mesmo. Então, o pessoal tá achando que pode ser isso que tá acontecendo, tá? E outra coisa que eu queria contar pra vocês aqui, ó. A Uber começou a liberar ali a taxa média do pessoal, tal, tal. Quanto que você foi cobrado de você de taxa média na semana, né? Vocês já devem ter visto isso que tá aparecendo. Pra algumas pessoas, vem na mensagem. Ó, carro legal aqui, cara. Um Focus prata da polícia, cheio de luz vermelha na frente, mas é um carro disfarçado. Legal mesmo, legal. Deve ser da polícia isso aqui. Cheio de luzinha assim, sabe? Mas tudo por dentro dos vidros, assim. Bem diferente, né? Então, o pessoal não tá acreditando muito naquilo ali. Algumas pessoas receberam como taxa... Todo mundo que eu vi recebeu como taxa média abaixo de 25% que tão pagando. Né? Ó, sua taxa média na semana que a Uber cobrou de você, né? Que das reais foi 24, 23, 22. A minha ficou em 19,8. Né? Eu não sei se é mentira, gente. Porque eu realmente faço muita corrida curta. Tem um parceiro que eu sei que ele fica parado num lugar só. Entendeu praticamente? Ele faz somente corridinhas curtas. Ele não aceita corridas longas. A taxa dele foi de 13,5%. Né? Durante a semana. Então, eu acho que realmente faz algum tipo de sentido isso, né? Mas, né? São só informações. É o que a gente acha. E corridas longas, o atolaço sempre é grande. E por isso... Por isso, cada vez mais, o pessoal não está fazendo corrida longa. Eu tenho visto isso com frequência. Corrida longa, o pessoal faz no final de semana. Dia de semana, o pessoal evita fazer muito isso. Porque acaba ficando fora da área de conforto. Vamos dizer assim, da zona de conforto que gosta de trabalhar. Onde se sente mais seguro. Mas, faz parte do jogo. Tá bom, gente? Pídeo era isso aí. Pídeo curtinho hoje. Vou parar ali pra bater o carro. Eu tinha mais dois assuntos aqui pra falar. Né? Juntos e... E não sei o que que é a outra porra que eu escrevi ali. Minha letra é um diabo de feio, né? Mas eu vejo amanhã o que que é e faço no vídeo amanhã. Tá bom, gente? Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus, né? Deixem o seu comentário aí do que que vocês acham desse negócio de pedir Uber por telefone. Se vocês acham realmente que vai funcionar aqui pra nós, no nosso país. Mas eu, sinceramente, achei uma coisa interessante. A Uber que tá começando com isso. A gente sabe que todas as outras vêm e entram com isso depois também, né? Mas vamos ver o que que vai acontecer mais pra frente aí. Eita, tá tudo estranho hoje aqui. Um carro se atravessou na frente do outro. O outro se jogou pro meu lado. Eita, tudo uma bagunça. Um abraço, gente. Quem gostou do vídeo, dá o like. Quem não gostou, dá o dislike. Fiquem com Deus. Bons ganhos pra todo mundo, né? E se inscrevam no canal e ative a bosta do sino. Fui.